E estar resolvendo isso com a direção é uma possibilidade que é real, mas continuamos, continuamos trabalhando, procurando maneiras de achar caminhos para a gente continuar com aquela evolução que deu a interrompida nas últimas rodadas. Não, eu não só continuo como a gente está trabalhando. Olha só, o problema é que as possibilidades diminuíram, porque agora o mercado para essa observação é muito menor. A possibilidade de errar a gente tem que tentar diminuir e isso é uma coisa muito difícil de se fazer, porque às vezes você contrata um jogador que é muito bom e todo mundo sabe que é muito bom e ele vai e não se adapta no clube. Então tem essas coisas, a necessidade nossa é grande, nós estamos trabalhando bastante, observando muito, mas tem que levar em consideração tudo isso para ver se a gente consegue contratar e acertar.